Item 10, processo 48.500.11.87.2015.49. Resultado da audiência pública número 15 de 2016, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a elaboração da agenda regulatória do BN 2016-2018. Diretor relator, diretor geral, Romeu D. José Jofino. Em 29 de março de 2016, foi aprovada a instauração da audiência pública P15-2016 por intercâmbio documental com período de contribuição entre 31 de março e 29 de abril de 2016, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a elaboração da agenda regulatória do BN 2016-2018. Em 16 de junho de 2016, por meio de nota técnica, da nota técnica conjunta e entre várias superintendências, mais o gabinete do diretor geral, as áreas analisaram as contribuições recebidas, resultando na proposta final da agenda regulatória para o período de 2016 a 2018, hora submetida à aprovação da diretoria. Adicionalmente, a referida nota técnica apresentou a avaliação parcial quanto à execução da agenda regulatória vigente do BN 2015-2016, aprovada pela portaria 3.604, de 30 de junho de 2015, é o relatório. Procuradoria. Já manifestou. Então, da nota técnica conjunta 01-2016, das diversas áreas da ANEL, de 24 de março de 2016, que subsidiou a abertura da audiência pública, constaram 38 atividades de regulação propostas para o BN 2016-2018. No âmbito da PN 2015-2016, foram recebidas 264 contribuições de 34 participantes, das quais 45 foram aceitas, 35 aceitas parcialmente, 179 não aceitas e 5 classificadas como não se aplicam. O gabinete do diretor-geral, como responsável pela coordenação do processo, junto com as áreas técnicas, classificou as 179 contribuições, as não aceitas, portanto, o que resultou na seguinte análise. 30 contribuições demandaram ações fora do âmbito da competência da ANEL, 11 foram feitas sobre atividades já concluídas, 28 sobre pleitos que estão sendo tratados em outras atividades adicionalmente, 42 solicitações não foram possíveis de se atender, frente a outras demandas inseridas na agenda regulatória, e outras 68 demandam de competência da ANEL, mas que, analisando o mérito, a agenda, a agência entendeu não ser oportuno atender o pleito ou que a matéria não é objeto de regulação. As 80 contribuições classificadas como aceitas e aceitas parcialmente, geraram a necessidade de adequação da descrição de atividades ou de prazos e a instrução de três atividades não previstas no propósito original, sendo oito de coordenação da SRM, três da SRG e uma da SRD e uma da SGT. Outras necessidades identificadas após a instauração da audiência pública geraram ainda a inclusão de quatro temas e a exclusão de dois. O resultado final foi a ampliação de 38 para 53 atividades de regulação para o período 2016-2018. Está sendo proposta uma agenda com abrangência de dois anos, com vigência entre 1º de julho de 2016 e 30 de junho de 2018. O anexo 5 da nota técnica 2 de 2016, parte integrante do presente voto, apresenta o recurso do cronograma, o resumo, desculpa, do cronograma da agenda regulatória para o BN 2016-2018, após consolidação das contribuições recebidas no âmbito da audiência pública. Das 53 atividades regulatórias propostas para esse BN, 15 assuntos são originários de agenda regulatória do BN 2015-2016 e 38 são assuntos novos. Quanto à distribuição dos temas nos períodos determinativos, indicativo 1º de julho de 2016 a 30 de junho de 2017 e indicativo no caso de 1º de julho de 2017 a 30 de junho de 2018, ou seja, o primeiro ano do BN é determinativo e o segundo é indicativo, temos 28 temas previstos para serem concluídos no primeiro período e 25 previstos para iniciarem ou concluírem no segundo período. Então, com relação à agenda do BN 2015-2016, em 30 de junho de 2015, na 23ª reunião pública ordinária, a diretoria aprovou a revisão da agenda regulatória desse BN 2015-2016, que teve, dentre outros, o objetivo de permitir a inclusão de seu cumprimento como iniciativa do planejamento estratégico da ANEL e, consequentemente, como meta institucional da agência. A incorporação da agenda regulatória no planejamento estratégico, no objetivo estratégico 6, que significa ampliar a coerência dos atos regulatórios, como iniciativa estratégica 6.2.1, implementar a agenda regulatória indicativa, buscou maior aderência entre o planejamento da agência e a realização dos seus itens. A execução da agenda naquele BN 2015-2016 foi norteada pela lógica do compromisso entre unidades organizacionais e diretoria, quanto à entrega de produtos objetivamente definidos, consulta pública, consulta pública, nota técnica, audiência pública, relatório de análise de contribuições e inclusão no processo na pauta da reunião pública da diretoria. Assim, foi realizado no âmbito do planejamento estratégico da ANEL o monitoramento trimestral da iniciativa estratégica 6.2.1. Na agenda regulatória do BN 2015-2016, estavam previstas 41 atividades, 13 para serem realizadas em 2015, e 28 estavam previstas para iniciarem ou concluírem em 2016. Entre as atividades previstas para 2015, 11 foram concluídas naquele ano e uma em 2016, e uma está em andamento. Das 28 atividades previstas para iniciarem ou concluírem em 2016, 9 foram concluídas, 3 estão em andamento, 2 foram canceladas e 14 foram inseridas na agenda para o próximo BN, às 16h18. No caso, então, passo ao dispositivo, diante do exposto do que consta do processo, 48.500.001.187.2015.49, voto pela aprovação da agenda regulatória da ANEL para o BN 2016-2018. É o voto em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria da ANEL decidiu pela aprovação da agenda regulatória da ANEL para o BN 2016-2018. Próximo item. Próximo item. Obrigado.